Opa galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, beleza? Hoje era um jogo que eu gostei muito, um jogo que eu joguei há muito tempo atrás e até recentemente recebe a televisão O nome do jogo é Infinite Fighters Lucha, que é o nosso jogo favorito, sem mais uma longa, bora pra gente, beleza galera? O grande que tem essa barrinha aqui no canal, tem editores, meu nome é Sobão, editando Bom, deu pra entender, né? Essa barrinha vai ficar aí, é do natural do celular, eu teria que fazer uma edição pra tirar, né? Então vai ficar, espero que não traga problema, mas vamos... Clear! Clear! O que é o futuro, beleza? O que é isso? 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 O que é isso?